Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a abertura de carteiras lá na delegacia Mostrar o que você precisa estar fazendo sempre, beleza? Não deixe galera, de fazer isso daqui agora, tá bom? Acabei de gravar um vídeo aqui mostrando, quebrando as paredes de level 5 Como que funciona e tudo mais, beleza? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo aqui Você vai ter ido daqui a um mês, dois anos, mas vamos lá Para a delegacia, tá vendo? Ela está resetando, galera O que você deve fazer sempre Sempre você tem que vir na delegacia, abrir carteiras no mínimo verde, tá? Junto, ó, eu preciso abrir uma carteira azul para a missão dos hiders ali, ó Tá? Não deixe a delegacia resetar, acabar o tempo dela aí Sem você ter aberto carteiras, tá? Por quê? Porque, cara, você vai estar perdendo muitos itens A carteira verde, galera, ela te dá duas armas brancas de garantia, tá? De certeza De certeza que vem duas armas brancas, beleza? Bacão, katana, entre outras coisas Beleza? Fora os outros itens que dropam também na carteira verde, certo? Tá bom? E tem chance de vir duas armas de fogo, tá? Ou uma arma branca e uma arma de fogo, tá bom? E são coisas boas Vou mostrar aqui para vocês aí, vamos ver A gente vai ter a sorte aí de estar fazendo isso, beleza? O porquê que tem que estar vindo aqui antes de resetar Entra, mesmo se você não for fazer a delegacia, galera Entra nela aqui só para contar o tempo Justamente para você estar fazendo isso Outra coisa ali Eu limpei aqui, ó Não, acho que eu só vim pegar o pôster Só vim pegar o pôster mesmo aí da missão Não limpei a delegacia, não, tá? Beleza? Então, sempre entra aí na... Para contar o tempo Porque... Deixa eu colocar aqui as carteiras... As roxas primeiro Para você estar lucrando aí sempre, tá? Então o que você faz? Vem aqui, olha as carteiras roxas, galera Olha aí para ver se vai ter alguma coisa Que vai te interessar, tá? Tem um pugzeiro aí, ó Passando essa arma aqui para fazer o evento da delegacia Porém... O importante aí... Já tenho, tá? Ó Mas tu... Caraca Olha aí, caraca Legal aí, ó Mas só para mostrar aí as carteiras roxas aí para vocês, beleza? Vem aqui, abre as carteiras roxas, se caso você tiver, né? Olha aí a premiação Se te agradou, você fica, né? Se veio alguma repetida Pô, a caixa número 2 eu não quero A caixa número 4 eu não quero, né? Aí você marca Se você quer Cola a pasta Ou desinstala Instala o jogo, né, galera? Vou fazer esse procedimento aqui agora E abre as carteiras azul Verifica o que vem na carteira azul Tá bom? Vamos ver o que vem na carteira azul Agora vamos abrir aí as... As 5 carteiras azuis Já considere também Aí tá deixando aquele likezão da hora Pra fortalecer aí, tá, galera? Se você é novo no canal Já se inscreva aí pra você não perder Nenhum vídeo Olha aí, ó A carteira azul Tá? As modificações É que a maioria das... Das modificações assim Não são boas, ó Vem uma shot Tá? E aqui também vem uma shot Que eu não preciso da shot Tá, galera? Beleza? Então olha aí, tá? A premiação que a gente teve Beleza? Carteira azul Viu legal? Viu legal Mas se caso não tivesse vindo legal, galera Aí você vai e abre a carteira verde Eu trouxe só 4 Dá pra eu ter trazido... 4... É 5 carteiras verdes Mas como eu vou ter que abrir uma carteira azul Pra missão do Ciders Eu já vim preparado, tá? Então vamos abrir a carteira verde agora Vamos abrir agora então Essas... Essas 4... Carteiras verdes Será que a última vai mudar a shot Às vezes muda, tá? A arma Mas a modificação permanece Hazer... Olha aí, um facãozinho Tá vendo, ó? Espera aí Dois facões, tá? Bora pilha também, né? Ok, tá? Vamos ver a outra caixa aqui Ó, katana Placa de aço Vamos ver aqui Olha aí, glockzinha, galera Olha a glockzinha aí Vindo na carteira verde Tá vendo? Por isso que você não pode deixar De tá abrindo carteiras aqui Na delegacia, galera E carteira verde Ah, daqui mais carteira Tá... Pô, carteira verde é fácil De conseguir, né, velho? Pô, na moral Se você nem precisa ir no pátio Da delegacia Mas aqui fora Você consegue de média De oito a dez carteiras Aí marrons Até mais Né? Abrindo os bolsos Se tiver todos liberados aí Dependendo do seu nível Beleza? Então vale super a pena sim Né, galera? É muito simples Viu dois aí Mais seis chances De vir shotgun E mais armas, tá? Aquele que pegou poucas armas até E aqui Não veio a shotgun Né, galera? Beleza? Vou procurar uma ordem aí É você... Outra dica, tá? Por exemplo Você viu que veio a shotgun aqui Tem missão ali Pra abrir carteira azul Beleza? Então eu venho aqui Na primeira eu já vi Que não vai vir a shotgun Então eu coloco uma carteira verde Coloco uma azul Se vier a arma que você quer No meu caso a doze Né, galera? Eu vou E abro as verdes A partir daqui Tá? Que eu quero pelo menos Vou ficar tentando Eu quero pelo menos Uma ou duas Duas shotguns Tá? E as armas também A mesma coisa Se quiser estar trocando Na ordem ali Vocês viram, né? Só que aí eu teria que estar Colocando a azul aqui Primeiro Aqui A modificação não muda Mas a... A... A ordem ali As armas ali Elas podem estar alterando Ali que nem Na última Veio a doze E agora não veio A sua block Tá bom? Espero que você tenha curtido Aí, galera Não vai embora Com o seu likezão Não, tá? Muito importante A sua avaliação No vídeo aí Caso ficou Com alguma dúvida Deixe nos comentários aí Que eu respondo Manda um salve aí Pede o like Pra eles aí Cadê o bolinho? Ai Ai Olha lá Tá vendo? Pediu Cadê o bolinho? Tamo junto Um grande abraço E... Fui Manda um salve aí E... Manda um salve aí E aí